O que é isso? O que é isso? Veloso, Souza e Canhão. É falta... Eu imaginava esse time sem o Juliano já, que com essa formação aí, com os jogadores à disposição, não resta uma... não tem lugar pro Juliano. Tudo bem, mas pode ser reserva. Qual o problema? É bom, é bom. Tem problema nenhum. O Pedro reserva o... O Mosquito é uma boa opção. Mosquito? Falar a verdade, o Mosquito tem que ser titular. Eu imaginei esse time mesmo, do Corinthians, sem o Juliano. Falta, realmente, o 9. Esse time é muito bom. É um time pra brigar por todos os títulos da próxima temporada. Diego Costa seria um baita nome, hein? Eu acho que ele tem força pra ir aí, cara. Belo nome. E o Corinthians... Joga muito, velho. Fica um time muito forte pra próxima temporada. É um time pra brigar, realmente, por Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, é um time forte. Vai brigar com o Palmeiras, vai brigar com o Flamengo e vai brigar com o Atlético. E esse time aí briga com todo mundo. Aí eu não sei o Silvinho. É, esse é... Esse é o grande... O grande medo do torcedor. X da questão. É, do torcedor. Eu acredito que o Corinthians também precisa de um lateral direito, também. Pra quando o Fagner não jogar, entendeu? Tanto lateral esquerdo também. Pra quando ator o João Pedro. João Pedro. João Pedro é bom jogador, assim. Não é lá, mas ele é... Não sei. Boa opção. É uma boa opção. E eu ainda acredito que o Juliano joga no lugar do Gabriel nesse time. Você vai ver o que eu tô dizendo. Beleza. Você vai ver que com um time que tem qualidade, um time que não precisa tanto se defender com o time que tem a bola. Não precisa ter um volante. Não precisa ter um volante. Então, mas é que a história do Corinthians sempre teve volante e marcador. Paulinho, Márcio, Môncio Sagrado, Roberto Bilingeiro, Ralf, Russo. O Corinthians sempre teve esse cara. O que vai brigar é o Gabriel e o Cantilho. Agora, tu imagina, o Grêmio sempre teve também essa escola de pegada a pegada. E o Grêmio foi campeão da Libertadores com o Maico de volante. É. E o Arthur. É verdade. O que você pensa em relação a esse time aí, Canhão? Briga ou não? Não. Esse time hoje no futebol brasileiro é quarta força. Abaixo dos três que você citou. Galo, Palmeiras e Flamengo. Esse time não briga por título brasileiro e continental. Não briga por Libertadores, não. Esses três estão muito acima, hoje, dos outros clubes brasileiros. Repito. Para mim, tem que começar ganhando o Campeonato Paulista, ok. Não é muita grana, mas já ajudaria muito. Mas é, primeiro, além da grana, o impacto de você ganhar um campeonato. Que é um campeonato ainda forte. Mas esse time precisa de reforços. A gente fala aqui do centroavante. Souza lembrou. Lateral. Você falou lateral esquerdo. Ainda precisa melhorar muito. Mais perto do que a gente viu no começo desse ano. É um belo time. Ah, eu vou falar uma coisa para você. Briga por todos os títulos que vai disputar esse ano. Se chegar ao nove do tamanho que estão falando. Se chegar ao nove do tamanho que estão falando. A única coisa minha é o Silvinho. Já mandava ir embora já. Natal. Bota no saco do Papai Noel. Bota no saco. E tá tudo certo. Correia a porta. A dominção vai chegar. A gente aí vai precisar. A gente aí vai o jumbo com ringingar essa vontade Russian. A gente aí vai台灣. Obrigado.